Por falar em Honda, eu tenho um relato aqui de um inscrito que quis comprar uma Saara, mas não queria na cidade dele. E aí ele tentou comprar numa outra cidade, fazendo valer o seu direito do consumidor de comprar num outro local que não seja na cidade dele. Aí agora sim vocês vão ouvir o relato do Vinícius Ferreira sobre essa tentativa de compra de uma moto da Honda, da Saara 300, e vocês vão ver aqui a resposta cretina da Honda e o que você deve fazer quando acontecer isso. Então sim, agora sim eu vou colocar o áudio do Vinícius Ferreira sobre esse assunto. Fala tio Chico, boa noite. Vinícius de Governador Voladares, interior de Minas Gerais. Tio Chico, te mandei aí o ID da reclamação no Reclame Aqui e um print da resposta da Honda pelo consumidor.gov. Eu tentei comprar uma Saara em Belo Horizonte, capital. A moto faz sentido pra mim, a proposta, de acordo com o meu uso, cabe no meu bolso, eu compraria a moto à vista. Então eu decidi comprar a moto em BH, ou pelo menos tentar, né? Uma vez que aqui na minha cidade essa moto tá beirando os 35 mil reais. E lá em BH eu consegui até uma condição especial de pegar essa moto a 30 mil com o emplacamento já. Então pra mim fazia sentido, até porque a FIP da moto tá superior ao valor do que eu ia pagar. E aqui na minha cidade eu poderia vender um valor acima, então considerei de várias formas uma boa compra. Fez sentido pra mim. Porém, ao tentar comprar essa moto lá em BH, eu fui informado da lei Ferrari de que as concessionárias só podem vender pra quem já é residente do município. Então é questão de não competição, não invasão de áreas, que a concessionária tomou a multa se você adquirir essa moto. Enfim, e uma série de questões. Então eu me informei dos protocolos, me informei do nome dos vendedores que me atenderam, dos gerentes, das lojas. E aí eu abri uma reclamação no Reclamequim, abri uma reclamação no Consumidor.gov, e ao tentar abrir uma reclamação no Procon da minha cidade, o Procon aqui de Governador Valadares se recusou a abrir uma reclamação, porque eu não tinha prova material. Mas como que você tem prova material de uma ligação telefônica? Só se o vendedor mandasse pra mim algum WhatsApp, eles não iam se comprometer dessa forma, acredito eu. Então tá aí as respostas que eu recebi. A montadora não dá o braço a torcer, a montadora não quer se envolver com as questões das concessionárias, ela simplesmente lavou as mãos, é o que eu entendi nessa resposta que eu recebi aí. E não vou pra frente com a compra, eu me recuso a pagar mais do que isso nessa moto, me recuso a não fazer um bom negócio na compra de uma moto, não vou forjar um endereço de BH, não vou pelo errado, não vou também comprar a moto no nome de outra pessoa de BH e transferir pro meu nome. Se for pra mexer demais os pauzinhos, eu não acho que é adequado fazer, mas essa foi a experiência que eu tive tentando comprar a moto na Honda em outra cidade, e com a lei Ferrari, tá certo? Um abraço. Agora, que vergonha o Procon de Belo Horizonte, hein? Que vergonha Procon, que vergonha pra vocês, orientando de forma equivocada o cliente, né? O consumidor. Sim, você não precisa de prova material pra poder provar isso, basta o Procon orientar, você pegar o número de protocolo. Você vê como você foi mal orientado, você vê que vergonha o Procon de Belo Horizonte, que vergonha, é vergonha de vocês. Vocês deveriam ter vergonha de ter um atendimento desse. Então Vinícius Ferreira, ao invés de ser orientado da forma correta, que ele não precisa ter a gravação, mas sim, ele tem que ter o protocolo. Ele pode sim, com o protocolo, ter uma prova, porque a ligação que ele fez lá pro saque tem que ser gravada. Então o saque da Honda, ou de qualquer outra montadora, tem que ter essa gravação. É direito do consumidor. Toda vez que você entra em contato com um saque, um serviço do atendimento ao consumidor, você tem que receber um protocolo de atendimento. E o próprio, o Procon, ele deveria ter orientado ao Vinícius Ferreira que sim, com o número de protocolo, é possível sim. E você vê que vergonha, hein, Procon? Que vergonha de vocês. E não é todo Procon que é assim não, tá, gente? Não é todo Procon não. Tem Procon que é aguerrido. Vai lá, orienta, orienta o consumidor, faz da forma certa e abraça o consumidor. Não dessa forma como o Procon de Belo Horizonte fez com o Vinícius Ferreira. Então vou mostrar aqui pra vocês a mensagem da Honda para o Vinícius Ferreira. Preste atenção na forma cretina que a Honda respondeu ao intuito dele de comprar moto em outro lugar que não seja na cidade dele. Aí tem aqui o protocolo, consumidor.gov.br, né? Protocolo 2024.04.00009047906 Prezado o senhor Vinícius. Inicialmente agradecemos o seu contato e a preferência pela nossa marca. Eu tenho que ler tudo, tá, gente? Esclarecendo que sempre estaremos receptivos às críticas, elogios e sugestões. Uma vez que através dessas manifestações é possível avaliar nosso desempenho e aprimorar a qualidade dos produtos e serviços. Isso aqui é a Honda respondendo para o Vinícius, tá? Em atenção à sua manifestação, servimos-nos do presente para esclarecer que as concessionárias têm total liberdade sobre as negociações comerciais sem a interferência da montadora. E isso se dá em razão à impossibilidade de refletir as particularidades de cada região do país, dentre as quais se destacam fatores logísticos e tributações específicas para cada estado da federação. Bem como na liberalidade da concessionária na precificação do produto ao consumidor final. Ou seja, eles estão dizendo que cada concessionário faz o que quer. Reiteramos, a Honda enquanto fábrica fica inviabilizada de auxiliá-lo referente às negociações comerciais realizadas junto à concessionária, pois as autorizadas são empresas independentes e representantes do seu mercado conforme autorizado pela Lei nº 8.132,90 Lei Ferrari Está aqui, amiguinhos! Lei Ferrari! Olha aqui, ó! Está aqui, ó! Está aqui! E aí, continuando, para fechar, permanecemos à sua disposição por meio de nosso departamento de serviço de atendimento ao cliente no telefone 0800 055 22 21 para suporte e eventuais contatos com a nossa marca, atenciosamente, moto Honda da Amazônia Limitada. Essa é a resposta cretina da Honda. E aí, o que eu vou dizer para todos vocês que quiserem comprar moto em qualquer lugar onde vocês quiserem? O Código de Defesa do Consumidor ele permite, tá? Ele lhe garante, na realidade, que você pode comprar onde você quiser. E se você quiser ir além, você pode acionar o seu advogado, a sua advogada, pois já existe jurisprudência neste país que é um país legalista, é um país que tem lei, tá? Então você pode, você, amiguinho, você pode acionar o seu advogado, a sua advogada, para acionar a concessionária e também, se quiser, a Honda do Brasil. Pode acionar os dois. E aí vai se ver o que vai ser feito. Mas isso aqui, a Honda, ela simplesmente tira o corpo, ela coloca os concessionários, ela é subserviente à Sor Honda, que é a Associação dos Concessionários Honda. A Honda é, principalmente, o departamento comercial da Honda, que é subserviente à Sor Honda, que nesse tipo de situação, eles tiram o corpo. Opa, não tenho nada a ver com isso. Opa, não tenho nada a ver com isso. Estamos assegurados pela lei Ferrari. Aí a indústria, quando vem falar comigo, diz assim, não, a lei Ferrari, cada um faz o que quer, mas na hora da montadora, se sair da jogada, tirar o corpo, usa o quê? A lei Ferrari. Então, para você aí da indústria, você, meu querido, trabalhador da indústria, que fala comigo, dizendo assim, não, mas aí a lei Ferrari, não tem nada a ver com isso aí, porque cada um faz o que quer. Negativo. A lei Ferrari é muleta para a indústria. É muleta para a indústria tirar o corpo fora. Quando chega na hora do vamos ver, aí a indústria fala assim, opa, não tenho nada a ver com isso, olha a lei Ferrari aí, Está aí a lei Ferrari. Então você, meu querido inscrito, minha querida inscrita, acione a lei. Busque seu advogado, busque seus direitos, porque imagine você, você mora numa cidade que só tem uma rede de farmácias. Uma. Uma. Tio Chico, só absurdo, não é a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É um produto. Você está lá para comprar um produto, acabou, ponto final. Aí você está lá, precisa comprar um remédio. Não tem. Não tem na sua cidade. E aí você vai para uma outra cidade, do lado, e diz assim, rodei aqui 50 quilômetros, eu quero comprar esse remédio aqui. Aí a rede de farmácia da outra cidade fala assim, ô senhor, eu não posso te vender porque você é da outra cidade. É a mesma coisa. Aí alguém vai dizer, não, tio Chico, não é a mesma coisa que a gente está falando de remédio. É um produto. Não interessa, a gente vive num país livre. Que situação louca é essa? Quer dizer que para moto não pode? Porque uma associação de concessionários definiu isso e a regra de uma associação de concessionários é maior do que a lei brasileira e o Código de Defesa do Consumidor. É isso mesmo? Senhores juízes que estão me assistindo, senhores desembargadores, senhores advogados, PROCONs do Brasil, Ministério Público. É isso mesmo? A lei está abaixo da decisão de uma associação de concessionários? É isso mesmo? Para que serve o Código de Defesa do Consumidor? Eu sei que tem jurisprudência porque eu já fiz um vídeo falando da lei Ferrari e mostrando as leis. A lei e mostrando jurisprudência. Exatamente um cliente que queria comprar uma moto numa outra cidade. E ainda briga de concessionários. Tem briga de concessionários que o juiz disse olha, o cliente ele compra onde ele quiser. Se ele foi da livre e espontânea vontade dele, ele vai comprar onde ele quiser. E a empresa que quiser vender, ela vende. Sem nenhum tipo de ônus para ela. Isso já foi deferido. Está lá. já tem jurisprudência. Então, advogados do Brasil que quiserem acionar qualquer concessionário que os seus clientes que não queiram vender moto para os seus clientes processem. Processem, acionem. Juristas do Brasil, juízes, desembargadores, ministério público, PROCONs. Onde estão vocês? A associação de concessionários Honda está acima da lei? É isso mesmo? Eles definem o que eles querem? E as montadoras? Porque tem montadora que na hora do vamos ver mesmo se apoia lá na lei Ferrari. Então, é uma lei que precisa ser acabada. Tem que ser revogada essa lei. Essa lei tem que acabar, gente. Você, consumidor brasileiro, vocês têm que entender que essa lei é a pior coisa que acontece no nosso mercado de motos. Porque por mais que digam essa lei aí não quer dizer nada, é uma coisa de 1979 e que está lá, cada um faz o que quer, as montadoras é que decidem, os concessionários é que decidem, nós estamos no livre mercado. É uma mentira, é uma falácia. Eu estou dizendo mentira mesmo, além de falácia. Nesse caso, é uma mentira. Porque na hora do pega pra capar mesmo, na hora do vamos ver, a resposta é cretina. Como vocês viram aí que a própria Honda do Brasil de forma cretina respondeu ao consumidor. Estamos respaldados pela lei Ferrari. Então, o que tem que acontecer? Tem que acabar com essa lei Ferrari. Acabou. Acaba com a lei Ferrari. Porque nenhuma montadora vai se apoiar mais nisso. Então, ninguém mais vai me convencer do contrário de que a lei Ferrari está aí e não está tudo certo. Olha, Chicão, já vieram conversar comigo, pessoas do meu ciclo de amigos, pessoas que eu respeito demais, já vieram falar comigo. A lei Ferrari está aí, mas cada um faz o que quer. As montadoras têm o livre-arbítrio, os concessionários têm o livre-arbítrio, mas o problema é quando a montadora se apoia na lei Ferrari para poder responder a um consumidor. Ministério Público, juristas do Brasil, advogado, A.B. Onde estão vocês? Onde estão vocês? Procons do Brasil? Advogados do Brasil? Busquem defender os interesses dos seus clientes e principalmente você que é consumidor. Busque os seus direitos. busque, vá até o fim, vá até o fim, vá até o fim, busque seu direito porque você pode comprar moto onde você quiser dentro do território do Brasil. É seu direito comprar onde você quiser. Você vai ter que pagar os impostos. Se você estiver no estado tal, você vai pagar os impostos. Não importa, mas é seu direito de comprar. Você pode ser daqui do Nordeste, Bahia, Pernambuco, Sergipe. Não importa, você pode ser do Norte, do Amazonas. Eu quero comprar em... Quero comprar no Rio Grande do Sul. Eu vou sair daqui de Manaus e vou comprar em Porto Alegre. É seu direito. Ah, mas você vai pagar o imposto daqui porque eles falam assim, você vai ter que pagar imposto? Não interessa, eu pago. Eu quero pagar o imposto. Eu quero comprar aqui e voltar pilotando. O problema é meu. Ninguém pode dizer não para você. Você é brasileiro nato, brasileira nato, nativos brasileiros. Vocês podem comprar onde vocês quiserem. Isso foi invenção da Honda, da Associação de Concessionários de Honda. Ah, sou Honda. E a Honda do Brasil, ela lava as mãos. Bem espertamente, ela vai lá e na hora ela sabe botar a muletinha da Lei Ferrari. Então, primeira coisa que todo mundo, vocês todos agora, todo mundo, abaixo a Lei Ferrari. Tio Chico, nós temos que fazer um abaixo assinado. Amiguinho, acione o Ministério Público você aí da sua cidade. Se movimente aí. Não fique esperando o youtuber fazer nada não. Porque vocês falam do youtuber, porque o youtuber é youtuber. Por que você não faz? Vai você aí, amiguinho. Essa é a hora de você falar. O show é seu. Vai lá. Assine o seu advogado. Movimente aí sua rua. Movimente seu bairro. Movimente sua cidade toda. Faça seu movimento. Ah, mas eu não tenho voz. Eu tô fazendo a minha parte aqui há mais de cinco anos falando disso. Eu fui o primeiro criador de conteúdo de veículo do Brasil a falar de Lei Ferrari. Procura aí. Você tem outro falando? Eu tô falando sozinho com as paredes aqui. Eu tô falando sozinho há cinco anos. Ah, mas nós estamos ouvindo. Vocês estão fazendo o quê? Nada. Porra nenhuma. Eu tô aqui. Tem vídeo meu de cinco anos. E tem trouxa falando eu fui o primeiro a falar. Ah, fala quem quiser. Que foi o primeiro, que foi o segundo. Eu não tô nem aí se eu fui o primeiro, o segundo. Eu sei que eu fui. Porque eu tô aqui falando sozinho há muito tempo. Mas você sabe o que eu quero? É que cada um puxe pra si e derrube essa lei. Acione o Ministério Público. Acione seu advogado. Acione... Fale com juristas, desembargadores. Bora? Se movimente, amigo. Não fique buscando esperando o outro fazer, não. Porque eu tô há cinco anos falando sozinho aqui. Deixa eu botar o Paulo Cabral. Chicão, é o seguinte. Tô aqui. Acabei de abrir aqui a Lei Ferrari. Artigo 5 que são inerentes à concessão. Aí tem no parágrafo, no item 2, fala sobre distâncias mínimas entre estabelecimentos fixados segundo o critério de potencialidade de mercado. Aí nesse artigo tem um parágrafo terceiro que diz o seguinte. O consumidor, a sua livre escolha, poderá proceder à aquisição dos bens e serviços. Aqui se refere a esta lei em qualquer concessionário. Ou seja, a lei Ferrari não determina que o consumidor tem que comprar numa concessionária específica com relação à área. Isso aí foi mentira da Honda quando respondeu isso e é mentira das concessionárias. Está aí no parágrafo terceiro do item 5 da lei Ferrari. Pronto. Então está aí a própria lei Ferrari. Isso aí é o Paulo Cabral que pegou a lei Ferrari e mostrou aqui no parágrafo terceiro. Então aí com a palavra novamente a Honda, os PROCONs, Ministério Público, juristas. Não adianta querer dar a invertida para mim. Eu estou fazendo meu trabalho aqui exatamente para abrir o olho do consumidor. E eu estou há 5 anos falando isso. Então não adianta. Quer dizer, não adianta, mas eu estou aqui fazendo. Continuo fazendo porque eu sei que eu estou fazendo o que é certo. não adianta. tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí